Bom dia, meus amores, meus amorinhas. Tudo bom com vocês, meus amores? Espero muito, muito sim, compartilhando mais um vlog no canal, gente. Não esquece do like, tá bom? Se inscreve aqui embaixo no canal, se não for inscrita. E bora pra mais um vlog, gente. É hoje, chegou o grande dia da minha cirurgia. Eu fui dormir 4 da manhã, agora são 6 que eu acordei pra ir pro hospital. Tenho 7 casos, 6 e meia. Eu tenho que estar no hospital 7 e meia, porque chega com 2 horas e meia de antecedência, porque eu ainda vou ter que fazer o teste rápido do Covid antes da cirurgia. Aí tem que ter todo esse protocolo de segurança, né? Eu vou operar, pra quem vai perguntar, eu vou operar no hospital da Plástica, que é onde meu cirurgião opera. E é o hospital da Plástica, então só entra quem vai fazer Plástica. Então, assim, não tem nenhum doente lá, é isso que eu gostei. Só entra lá quem vai fazer Plástica, entendeu? Um hospital só pra Plástica. E eu tô muito ansiosa, mas até que eu tô de boa, eu me impressionei, porque eu achei que eu não ia conseguir dormir de noite. Eu fui dormir 4 da manhã porque eu tava vendo um filme, por ansiedade também. Mas eu achei que assim que eu bloqueasse um celular, eu não ia conseguir, que eu ia ficar pensando, mas eu bloqueei o meu celular e já fui dormir direto. Mas enfim, eu já tô arrumando a minha mala pra ir pro hospital, levando algumas roupas confortáveis, as minhas cintas, minha meia antitrombo, tudo que eu preciso, documento, tudo. Tô arrumando tudo pra levar pro hospital. E é isso, gente. Vou filmando tudo pra vocês a caminho do hospital, e tudo que eu conseguir eu vou filmar. Gente, antes de entrar tem que passar por essa cabine de higienização, acho que joga álcool já em você aqui, isso. Pode ir. Gente, chegamos aqui. Vou fazer a coleta do exame do Covid. Tive que pagar R$180,00 pra fazer. E é isso, tô aguardando pra ser chamada pra coletar. O teste, gente, é o de sangue, tá? Não é o do cotonete, graças a Deus. Ó, gente, tô aguardando aqui na recepção do hospital da Plástica, não tem ninguém aqui, tá vazio. O muzão tá ali, e eu tô aqui. Gente, que dor de cabeça que eu passei agora. Mas, enfim, fiz o teste do Covid, deu negativo, graças a Deus, né? Senão nem podia operar se eu tivesse. E meu cartão não queria passar, não queria passar de nenhum. Aí liguei pra minha gerente, tentei resolver, não consegui resolver. Aí eu tô ali uma hora tentando passar o cartão, não passou, aí passou depois. Tive que passar um valor no débito e o valor fazer a transferência. Mas eu tô de certo depois. Agora eu vou esperar a enfermeira vir aqui me buscar pra me levar pro quarto. A minha cirurgia atrasou. Era pra eu estar sendo operada agora. Agora é 11 horas. Na verdade, era pra eu estar em operação uma hora. Minha operação, minha cirurgia tava marcada pras 10. Agora é 10h57. Ou seja, já era pra eu estar lá aberta já, né? Mas tudo bem. É bom que deu tempo de eu passar o cartão, né? Se eu tivesse com o horário certo, eu ia estar aqui tentando passar o cartão. Mas deu tudo certo. Mas que dor de cabeça que eu passei, viu? Misericórdia. Bom, gente, eu cheguei aqui no meu quarto. Depois eu vou fazer um tour pra vocês. Agora eu vou tirar meus piercings, brincos. Tirar roupa. Gente, tá muito frio aqui. Vocês não têm ideia, velho. Será que o ar esquenta? Não, amor. Eu acho que só de você desligar ele. É porque tá ligado, meu bem. E eu não tenho que colocar. É gelado mesmo. Tem que colocar uma ventãozinha. Vai ficar com o popôzão pra fora. É igual quando eu fiz o parto normal. Esse negócio aqui deixa eu ser quase gelado, né? Na verdade. Não tem cirurgia assim pequena? Não. Beleza. Nada não. Só tive meu parto, mas foi normal também. Ah, você teve um parto normal? Não. E não fez analgesia de parto, nada? Não. Tá. O doutor Sandro chegou a te falar como é a anestesia, mais ou menos, né? É, lhe deu uma comentada. Tá. Ó, normalmente o que a gente faz pra essa sua cirurgia é uma anestesia combinada, tá bom? A gente faz uma pele dural e uma anestesia geral. A pele dural, ela tá uma boa analgesia pós-operatória. Geralmente você acorda sem dor, tá bom? Ou tem desconforto muito, muito leve. E isso é bom pra pessoa se for recuperação e assim por diante. Quando a gente fizer a pele, você já vai estar dormindo. Eu já vou ter feito uma medicação pra você sedar, tá certo? Tá. Então você não vai lembrar de nada, né? De qualquer forma, eu tô te falando pra caso alguém te pergunte. E você saber que às vezes você pode ter um formigamento ou outro. Às vezes um pouquinho de coceira por conta da morfina que a gente põe na pele. Mas é bem pouquinho, já vai ter medicação pra isso se precisar, tá? Tá. Você não tem alergia, nunca teve alergia a nada? Não, só tem o limite alérgico mesmo. Tá, só o limite. Isso. Tá bom. Muito bem. Fica sentado ali um pouquinho, só para eu olhar para as suas costas, então. Sim. Isso, sentada normal. Vou levantar um pouquinho. Tá dormindo lá? Ou você já quer sair daqui dormindo? Acho que eu não sei de sair daqui dormindo. Você quer sair dormindo? Tá bom. É só porque às vezes a gente tem que pedir pra enfermeira vir aqui, mas não tem problema. A gente vai funcionar a veia sem problema nenhum, tá? Deixa eu dar uma olhadinha só nesse braço aqui. Você tem essa tatuagem, mas vai dar pra funcionar uma veinha mais periférica. Tá bom. Então daqui a pouquinho o doutor Sandro vai vir aqui, vai fazer umas pinturas em você. E aí depois que ele sair, eu venho, a gente funciona a veia, faça a medicação e a gente vai pra lá, beleza? Tá bom. Se tem alguma dúvida com relação à parte anestésica, não, então tá bom. Gente, eu vou fazer o tripulô no meu quarto logo, porque daqui a pouco eu já vou ser sedada. Aqui está a cama. Aqui está onde o Victor vai dormir, que é um sofá cama, né? Que é a porta. Aqui está onde eu vou ficar, tananã. Aí aqui tem TV, Wi-Fi, ar-condicionado, tudo maravilhoso. Aqui tem um frigobar, será que tem coisas de graça? Óbvio que não, né? Não tem nada no caso. Aqui tem um armário, aqui é o banheiro. Vamos ver o banheiro. Banheirinho, ó. Bem bonito o banheiro, também gostei. Ó. Eu tô tão nervosa, meu bem, que você não tem ideia. Agora vamos trocar e botar esse aventalzinho. Gente, ele perguntou. Ele fez a pergunta pra mim, né? Se eu prefiro ser sedada aqui no quarto ou ir pro centro cirúrgico e ser sedada lá. Eu prefiro aqui, porque eu não quero ver onde eu vou ser operada. Eu também. É muito agoniante. Tipo, de ser deitar no carrinho. É, e já ser levada dormindo. Eu não quero... E chegar naquela sala de cirurgia. É, naquele ar gelado. Eu falei assim, não. Eu quero ser sedada aqui no quarto e ser levada ao centro cirúrgico já, dormindo. Ah, você vai dormir. Ai, meu bem. Ai, deixa eu me trocar, que eu tô apertada também pra fazer o número 2. Já volto, gente. Look do dia, check. Gente, tô muito frio pra ficar com essa roupa, velho. Eu tô sofrendo. Porque eu tô... Meu espelho tá todo arrepiado, velho. Olha isso. Gente, eu não acredito que eu vou fazer uma cirurgia, velho. Eu não acredito. Eu tô nervosa pra caramba. Ó, já mostrei o quarto pra vocês, né? Que eu não sei nem mais o que eu fiz da minha vida. Agora eu quero tirar uma foto que eu deixei ali na... Eita, alguém chegou, gente. Hello! Olá, filha. Olá, tudo bem? Oi, pode entrar. Chegamos. Por favor. E aí, gente? Parada? Gente, pessoal do Tours. Bom dia. Tudo bem? Bora, né? Agora tá caindo a ficha, meu irmão. Agora não tem braga aqui, não volta lá. Agora não tem braga. Nervosa? Tô. Mas eu achei que ia tá mais. É, eu também. Tô te ajudando pra honra. Tô de boa, né? Tô de boa, tá de boa. Tô 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 tranquilo. Então, o que a gente vai fazer agora? O anestesista já passou, né? Já conversou com você. Agora a gente deve fazer umas fotos. Em seguida eu faço uma marcação, né? Aí você volta pro leito. E daqui a pouco eles vêm te buscar. Tá. Agora eu vou me dar um remédio pra Jair dormindo, né? Eu falei. E aí eu não ia conseguir chegar lá e não ir dormir lá não. O filho dormia aqui. Sem problema, viu? E aí a gente vai avisando o ritmo, né? É. O anestesista vai te mandando mensagem. É, eu já peguei o contato. Isso. Certo. Aí agora a gente corta. Gente, o doutor já veio aqui e já fez as marcações no meu corpo. Não dá pra mostrar muito, gente. Porque aqui, ó. Ele vai arrancar aqui também. Ele ficou meu corpo inteiro. Eu vou tentar mostrar pra vocês que eu fiquei peladona. Pelada, pelada, pelada. Calma aí que eu vou tentar mostrar. Não vou poder mostrar muito, mas ó. Tá vendo que eu tô toda marcada? Ele faz as marcações com a caneta, né? Pra ele depois, né? Na cirurgia, der tudo certo. Ele vai tirar várias gordurinhas de mim. Tô muito ansiosa. O Victor vai embora, né? E quando estiver acabando a cirurgia, o anestesista manda mensagem. Ele vem aqui pra não poder ficar sozinha, né? Que eu vou precisar de ajuda pra tudo. Tudo, tudo, tudo. E no banheiro, tem a forma certa de levantar e tudo mais. E esse é o look do dia, tá, meninas? Ai, gente, eu tô tão ansiosa, meu bem. Tô ansiosa. Vai tirar a máscara. Só tem nós dois aqui, homem. Nossa, não vai respirar. Pois é. Tô tão ansiosa. Tá? Tô ansioso pra ver o resultado final. Como é que vai ser? É estranho, né? E é isso, gente. Eu tenho que desligar o ar, porque o ar tá muito gelado, velho. Desliga tudo. Sai, ar. Você tá com as costas... Eu tô com muito frio, eu tô pelada quase, gente. E aqui minha caminha, ó. Tudo aqui. Olha, amor. Tudo certo. Sérgio, você perde uma pizza pra comemorar. Nossa, uma pizza pra comemorar, só que não, né? Tem que comer coisas leves. Depois eu vou mostrar a minha comida, que eles vão dar a minha comida. O que vai ser. Eu mostro pra vocês. Vou ficar debaixo das cobertas, que eu tô com frio mesmo, entendeu? Mas eu acho que você vai estar tão... Não sei se na hora que você volta, você já fica lúcida, assim. Eu fico um pouco grogue. Não pode falar. Mas aí eu mostro. Tá. Ó, gente. Tirei uma foto pra vocês terem noção do como que meu corpo tá. Até mais aqui embaixo na PPA, que está tudo marcado. Ó, vocês sabem que eu sou bem real, né? Eu mostro pra vocês. Eu não posso mostrar meu corpo, que já é demais, né? As partes, gente. Mas, ó, tá tudo marcadinho com caneta. Pra eu correr tudo perfeito. Pra ele saber onde ele vai fazer a cicatriz. Aqui, ó, um negócio muito legal. Deixa eu mostrar pra vocês. Calma. Aqui, o que ele fez? Ele pediu pra eu colocar a calcinha. Pra ele demarcar aonde que é, mais ou menos, onde que eu uso o biquíni. Por quê? Ele vai fazer a cicatriz dentro, tá vendo? Então, sempre que eu for a praia ou a algum lugar, vai tampar. Porque ele meio que tirou a medida do tamanho da minha calcinha, né? Como que eu uso o biquíni. Aí ele fez onde é o vermelho, ó. Tá vendo? É até onde minha calcinha vai. Aqui e aqui. Aí, esse risco preto aqui é onde ele vai fazer a cicatriz. Que é dentro da marquinha. Aí, meu umbigo vai ser refeito, né, gente? Porque, se eu não me engano, na abdominoplastia. Eu não sei se é na lipa. Mas eu vou fazer os dois de qualquer jeito. O umbigo vai ter que ser refeito. Epa, quase mostrou minha tetinha ali. Mas não é tetinha não, é minha mão. Ai, gente, é isso. Agora é hora da tortura de aguardar. Agora são 11h48 da manhã. Da noite, da tarde, sei lá. E como eu sei que vai ter perguntas, e pra não ter que responder um por um, eu já vou falar no vídeo. Meu cirurgião é o Dr. Sandro Lemos. Eu achei ele através da minha prima, que ela também fez a lipa com a abdominoplastia com ele. E ele me passou muita confiança. Desde a primeira consulta, é uma pessoa super sensível, carismática. E eu fiquei totalmente, tipo, peguei totalmente confiança nele. Eu acho que o importante é você pegar confiança e sentir a vontade com o profissional que você quer realizar o procedimento, né? E foi o que eu senti com o Dr. Muita confiança. Ele fala os pontos positivos, mas ele também te deixa ciente completamente dos pontos negativos também, que pode acontecer, das dores no pós e tudo mais. Então eu gostei dele por isso, entendeu? E é isso. Galera, a Mari acabou de ir pra sala de cirurgia, né? Vai começar a operação agora. E eu vou tocar o vlog um pouquinho aí pra vocês, tá? Não vai ter muito pra falar, eu vou pra casa agora e... Eles vão ir me atualizando, né? E conforme eles me atualizarem, eu atualizo vocês também, beleza? Então eu vou pra casa agora, vou lá dar uma olhada na Vili, ficar um pouquinho com ela. Porque dá uma ansiedade, né? E, tipo, ficar parado aqui é pior. Então eu vou pra casa, dar uma distraída, e quando finalizar a cirurgia, ela vem pro quarto e eu venho pra cá ficar com ela também. Fechou? Galera, eu cheguei aqui na minha mãe. Faz um tempo já. Brinquei com a Lili, levei ela pra passear, aqui na rua. Agora acabei de fazer ela dormir e vou descansar um pouquinho também, porque essa noite a gente ficou muito ansioso. eu nem, nem era eu que ia fazer a cirurgia, mas tava mega ansioso também, né? Então não consegui dormir direito, eu dormi pouquíssimo. Como eu vou dormir com ela lá hoje também, provavelmente vai ser uma noite que eu não vou dormir muito bem. Então eu vou descansar um pouquinho, pra daqui a pouco ir lá buscar ela. Galera, acabei sumindo aí um pouquinho, enfim, agora eu tô aqui no hospital, acabei de chegar, a Mari finalizou a cirurgia, graças a Deus, com segurança, deu tudo certo, enfim, estou aqui agora com ela. Aconteceu tanta coisa, mas tanta coisa hoje, que eu nem tive tempo de gravar. Eu cheguei em casa, a Alice dormiu, fui dormir um pouquinho com ela, ela acabou acordando chorando, 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 a gente não sabia o que era. Aí peguei com minha mãe, levei ela no pediatra, tava com dor de ouvido. Aí comprei os remédios, tá tomando, já tá melhorzinha, graças a Deus. E voltando do médico, o carro começou a fazer um barulho estranho, soltou uma fumaça. Resumindo, o carro deu B.O., tá parado na garagem, tive que vir pra cá de Uber. Então aconteceu de tudo, mas o importante é que ela fez a cirurgia, tá bem. E vou mostrar um pouquinho pra vocês. Perguntei se ela queria ser gravada, ela que pediu pra eu gravar na realidade, mas não sei se ela vai conseguir falar muito não, ela tá ainda meio anestesiada. Oi. É tudo que ela vai conseguir falar pra vocês agora. Um oi. Toda cheia de coisa. Olhinho meio inchado. Tá inchado? Pouquinho. Tá roxo? Não. Porque a gente tá terminando, tipo de filme. Não fala muito não. Fica quietinho. É isso, gente. Tá aqui. Cheia de coisa. Tadinha. Olha o curativo aqui. Aqui também. Corpo cheio de curativo, né? Eles não vêm trazer nada? Meu olho tá inchado mesmo? Ué? Meu olho tá inchado mesmo? Pouquinho. Os dois? Não faz força. Bom, gente. É, o anestesista veio antes, né? Você dou a minha mão só pra vocês. Se esforça muito, né? Colocou isso. E aí eu saí. O intermedio deu tchau. E aí eu já não lembrei mais nada. Nada, nada, nada. Aí fez a cirurgia. Aí eu dou, tipo assim, ó. Esqueretinho. Às vezes, aquele é um negócio de frio, frio, frio. Tanto que a enfermeira me cobriu, cobertou. Tô com muito frio. Que eu tomei duas anestesistas. Não duas, né? É geral. E a pele dural, alguma coisa assim, que é na costela. Igual a da cesárea. Aí ele me deu e foi muito rápido. Foi questão de, tipo, segundos, se não um minuto que eu não lembro de nada. E parece estranho, parecia que você tava tão lúcida, tipo, quando você saiu. Ó, eu lembro que eu tava muito bem daqui pra porta. Aí eu saí e eu lembro que eu te dei tchau também. Eu tava bem porque eu olhei pra você. E aí depois eu não lembro de mais nada. E aí eu acordei na sala com a enfermeira. E elas perguntando se eu tava bem, eu tava meio groga, mas eu conseguia falar, igual eu tô conseguindo falar pra vocês agora. Mas eu tô vendo tudo embaçado, tudo embaçado, tudo, tudo. Aqui minha visão tá começando a melhorar agora. Ainda bem que eu não tô vendo tudo embaçado. Aí eu já tô muito assim. Mas eu tava tudo embaçado na minha vista. Eu não enxergava nada. Minha cabeça tonta. E elas falavam, eu só respondia. Mas minha cabeça tava, tipo, em outro lugar. Aí ela falou, daqui a pouco a gente vai pro quarto, né. Que precisa ficar de observação pra ver se você tá bem. Se você já acordou, tudo, mas... Aí... É... O que mais? Aí ela me trouxe aqui pro quarto. Pelo que eu tô sentindo acompanhante, falei que sim mesmo. E eu ainda não tinha chegado aqui. Depois você fala que aconteceu morro no dia. Aí ela falou que eu preciso tomar dois copos de água pra eu poder jantar depois. Eu não sei, nem que hora que é agora. Mas eu lembro que quando eu tava lá, eu perguntei pra ela. Ela falou que era nove horas. Tinha um relógio bem grande. Era nove e seis. Na janta? Não, na hora que eu tava lá. Na hora que eu acordei. De vez mesmo. Lembrando que eu saí aqui do quarto. Era que horas que era, amor? Que eu saí do quarto. Ia dar meio-dia. Eu saí do quarto ia dar meio-dia. E eu acordei às nove horas. Nem meia-dia. E eu tô falando que meu olho tá inchado. Não sei por que eu tô... Não tá, tipo... Mas tá inchadinho. Eu tô com dreno, gente. Eu vi aqui que eu tô com dois drenos. Não sei. Tem um na minha barriga. E tem um na minha pepeca. Mas eu acho que o da pepeca é pra eu fazer xixi. Que é bem fininho. Que eu senti. Não sei, com certeza. Mas provavelmente é isso. A enfermeira falou que hoje eu não posso levantar. Ela falou. Por isso que eu tô com isso. E... Eu só sei que eu tô com muita fome. E vim atualizando vocês aqui do vlog. Eu tô toda... Que tem curativo também. Eu curativo aqui do outro lado também. E minha barriga. Meu corpo. Minha barriga tá toda anestesiada. Tipo, aqui eu consigo. Se eu apertar, se eu beliscar, eu sinto. Agora na barriga. Até ali a altura. Um pouquinho abaixo da barriga. Eu não sinto nada. Eu tô toda anestesiada. E aí o doutor falou que provavelmente hoje eu vou ficar bem sem dor. Por causa da anestesia. Que ainda vai passar. Mas amanhã a anestesia passa. E eu vou sentir um pouquinho mais de dor. Então, a gente tá parecendo que é barquejo. Batendo os dentes. Mas depois... Eu gravo mais pra vocês. Eu vim atualizar mesmo de como que foi. Olá, boa noite. Desculpa, gente. Eu já posso comer com muita fome. Você já tomou dois copos com água? Isso também. Pode. O dia a dia é uma dieta leve. O dia a dia a gente tem sopa, suco ou chá com bolachas. Que isso é perfeito. Pode ser a sua. A sua? Vou pedir a sua dieta pra cá. Tá? Obrigada. Vai lá. Gente, chegou a comida da Tchucu-Tchuc. Gente, se eu for pra ser colho murcho, eu não consegui abrir mais que isso. Então, tipo, eu tô real. Zumbi, né, Tchucu? Tá zumbi. Tá sedado, né? Avisa, amor, que eu liguei ela pra falar. Ela apertou o botãozinho. Cadê o botão? Enfim, tem um botãozinho vermelho em algum lugar ali que ela aperta e chama uma enfermeira. Em caso de emergência, né? Porque tem gente que vem sozinha, ela quer ir no banheiro fazer alguma coisa, não pode. Ela falou que eu podia tentar me erguer pra ficar um pouco, pra eu me ajeitar. Gente, eu não consegui. Parece que o meu corpo tá pesando uma tonelada. Falei, deixa assim mesmo. É muito estranho como assim. Aí ela deu três opções, né, amor? Fala aí de comida. Eu nem lembro da terceira, pra mim foram duas. Você filmou? Sim. Então você já sabe. Lembro que uma foi chá com bolachas. Eu já logo... Chá. Mariana, deixa. Ei, olha só, tô comendo com essa colher aqui, essa é pra comer a gelatina e essa é a colher da sopa. Nossa, vem, você derrubou no cobertor, sopa já. Já? Já. É, meu querido. Estou tudo estabalado. Mas, gente... Quer ajuda pra comer ou não tá de boa? Ah, eu gostaria um pouquinho, porque... Mas acho que eu consigo, mas é porque tô comendo mais devagar, né? Mas eu consigo. Come devagarzinho, então. Se você quiser eu te ajudo. A sopa não é ruim, não. Ela temperatou mesmo, né? Que bom, né? E vem até o suquinho, você viu? Que fofo, né? Suquinho, gelatina. Deixa eu... Quer que eu abra pra você? Não, vou tomar não. Vou tomar depois. Tá. Você não vai misturar a sopa com o suco. Vai, certo. Enfim, gente. Nossa amiga tá em recuperação. Vamos comer pra... Você não foi pra cuidar de mim, viu? Não fez cuidar direito. Pode deixar que eu vou cuidar direitinho de você. Mário tá fazendo uma... Mário tá fazendo uma chamada de vídeo. Não, eu tô coceirando o corpo inteiro. Vamos com a família. Pra despreocupar a galera. Eu tô me coçando, não assim. Não coça porque a barriga tá anestesiana e nem a minha. Mas tá coçando muito, tudo. Só você falar que começa o coceiro. Oi? Mas será que não tá com alergia, não? De alguma coisa, não? Não, dizem ele que é normal. Tá coçando o corpo todo? Gente, acabei de fazer uma chamada de vídeo com a minha mãe. Com a minha sogra também. Pra atualizar ele. Pra mostrar, né? Minha mãe falou que nem dormiu. Nem conseguiu ficar o dia direito, né? Com preocupação. E eu imagino porque eu sou mãe. Então eu sei exatamente o que ela tá passando. Aí fiz a chamada rapidinho. Só pra mostrar que eu tô bem, gente. Mas a minha sogra gosta de conversar. Que vocês não têm ideia. Não têm ideia. Quanto que ela gosta de conversar. E... É muito ruim comer assim. Porque eu tô muito... Eu tô, tipo, muito sonolenta. Orelha embaixo. Minha cabeça tá... É horrível comer assim. Pra botar a colher na boca. A qualquer momento parece que eu vou comer e do nada dormir. Nossa, é horrível. Quero muito dormir. Que chegue o dia de amanhã. Que amanhã eu vou colocar minha cinta. E provavelmente amanhã eu vou ter alta também. Então é isso. Eu vou comer aqui. Só pra não ficar assinado pra comer. Senão minha barriga vai ficar com fome também. É muito ruim. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Eu operei ontem na quarta. É... Que horas que era? Meio dia, eu acho. E agora já é o dia seguinte, quinta-feira. Seis horas da manhã. Essa noite foi difícil dormir. Porque eu só posso dormir nessa posição de barriga pra cima. E toda hora eu vim enfermeira pra me dar medicamento. E colocar o soro ali, ó. Que acabava. Não sei se é soro ou acho que é medicamento. E... Então foi bem difícil dormir por conta disso. Meu rosto tá com esses pontinhos vermelhos aqui. Que a... A moça que não veio me medicar falou se eu já tinha. Eu falei que não. Ela falou que ia avisar pra enfermeira. Né? Porque talvez fosse alergia de algum medicamento que eu tomei. Porque eu não tinha essas coisas não. Tá tudo vermelho meu rosto. Tudo pintado. É... Acabei de fazer a inalação, como vocês viram. Antes da inalação eu tomei uma injeção. Que é a injeção anticoagulante. Que é a clexane. Que é aquela mesma das injeções que eu vou ter que tomar. Durante 10 dias em casa. É... Já vi que arde. Não a picada, mas o líquido. Quando ela começa a colocar o líquido arde bastante. Parecia quando eu tomava anticoncepcional de injeção. Deixa eu ver se consigo botar aqui. Tá difícil de segurar a câmera. É... Provavelmente eu vou ter alta hoje já. É... Por enquanto eu não tô sentindo dor, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Minha barriga. Mas não vai dar pra ver porque tá toda enfaixada. Mas eu vou mostrar do mesmo jeito. É... Eu acabei de acordar, mas mesmo assim eu tomei as noites. Acho que esses remédios deixam de meio grog, né? É... É muito medicamento. É a maioria na veia, mas alguns elas me acordam pra eu tomar. Então hoje eu fui dormir porque toda hora... Acho que de duas em duas horas, alguma coisa assim que eu não via no relógio toda hora que era. Mas elas me acordavam. Eu vim aqui, limpava o dreno. É uma coisa engraçada que eu tô fazendo xixi pelo caninho. Tem um caninho na minha pepeca. Quando eu faço xixi, esse caninho vai e solta pelo caninho. E como eu tô anestesiada aqui, então eu não tô sentindo assim minha barriga, minha bexiga tá cheia. Eu falei, nossa, será que eu vou conseguir fazer xixi espontaneamente, né? Aí eu vi quando ela limpou, tirou o saquinho cheio de xixi. Eu falei, nossa, que estranho, porque eu não fiz xixi. Foi meu corpo inconsciente que fez, entendeu? Então, gente, eu não tô sentindo dor porque ainda a minha barriga tá inteira anestesiada. Eu sei que tá anestesiada porque eu coloco a mão e não sinto. A anestesia vai durar, o doutor falou que provavelmente até eu chegar em casa. É bom, né, que menos dor. Que depois que acabar a anestesia, ele falou que eu vou começar a sentir um pouquinho mais de dor. Mas que eu vou tomar medicamento e vai melhorar uns 90%. Tô sentindo muita sede também. É, dura de ontem pra hoje. Muita sede. Já vou até beber mais água. Gente, não dá pra ver nada, né? Mas aqui meu umbigo, onde tem o dreno. Aqui o dreno, ó, que suga tudo, sangue. Ali embaixo é minha pepeca. Ai, não posso rir. E tá tudo enfaixado na minha barriga, ó. Tá vendo? Não dá pra ver nada. Gente, vou finalizar o vídeo por aqui, tá bom? Que eu vou gravar mais pra vocês. Vou gravar outro vlog que vai sair amanhã no canal. Provavelmente eu vou ter alto. Então eu vou gravar chegando em casa, como que vai ser a adaptação. Meu olhinho ainda tá um pouquinho roxo, né? Se eu tivesse feito a rir, ele ia tá bem mais. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar, tá bom? Queria agradecer pelas mensagens de apoio. Não esquece do like. Escreve aqui embaixo no canal se ainda não for inscrita. Beijão, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri